Olá, senhoras e senhores. Bom, os registros mostram que os registros são utilizados desde mil anos como registros. Lógico que não sabem se a utilização dele era cientificamente, porque ele vivia as tragas de combate os interesses pelo seu mal cheiro, pelo seu odor. A partir dos anos 30, foi desenvolvido alguns estudos mais específicos, na mesma década de 30. Quando ele foi estudado como inseração na presa, como medicina mesmo, é tão móvel essa descoberta que ela mereceu o Prêmio Móveis de Medicina na época de 1948. O Brasil é o terceiro maior consumidor de agrofóxicos do mundo, que é, nesse contexto, um dos mais utilizados, o Alation. Agora eu vou começar a falar para vocês que são indecidas. Descidas é forma de substância ou mistura de substância que tem a finalidade de prevenir, destruir ou repetir em tempo. E, para que o pesticida seja considerado um pesticida ideal, são necessárias três definições para ele. Deixando bem claro que, até hoje, não existe um pesticida ideal. Por quê? Ele teria que não se acumular no pesticida adulto, tanto do homem quanto dos animais, ser econômico, ser de fácil obtenção e manipulação, o que não é encontrado hoje em dia. É muito difícil de se obter. E é tópico tanto do homem quanto do animal. E é muito importante para a saúde pública, porque elimina vetores e também para a área de agricultura, que conserva alimentos e internação de vetores em geral, tanto na saúde pública, como no doméstico também, que é utilizado em casa. E os principais grupos de intensificação, os órgãos florados, os órgãos florados, os carbamatos, que é o nosso foco de trabalho. Aí, o modo de ação dos órgãos florados e os carbamatos, que é o nosso foco de trabalho. O que é o nosso foco de proteção, o sistemático e o de injeção. O de compasso é aquele que é absorvido pelo inseto em qualquer parte do seu organismo. E esse aqui, o de compasso. O de injeção é aquele onde o inseto ingere a isca existida e acaba morrendo por meio de injeção mesmo. E tem o sistemático, o sistemático que é muito utilizado na agricultura e que é colocado nas plantas e por meio da raiz das plantas, os animados do inseto chegam a comer e acabam morrendo. E o fumigante, que é aquele utilizado por meio de absorção do inseto. Bom, eu vou falar aí sobre formulações. A formulação é a maneira apropriada de transformar um produto sexo numa forma fixada de uso. O que é o produto sexo? O produto sexo é uma substância obtida diretamente da matéria-clima por processos que podem ser químicos, físicos ou biológicos. A partir do produto sexo, eu vou conseguir obter as formulações convenciais. A formulação convenciária, ela vai conter ingredientes inérticos, sólidos ou líquidos. Podem ser óleo, água, sorvente, adjuvantes e alguns outros aditivos. A partir daí eu vou ter um produto formulado. Esse produto formulado vai conter ingredientes ativos, que realmente vai matar o inseto e vai dar eficácia ao inseto. O produto sexo também vai ter um produto sexo. Também vai ter um produto sexo. Também vai ter um produto exuberante. Ele vai dar a característica ao inseto sexo. A formulação, pode ser óleo, sorvente e outras coisas mais. E os ingredientes inérticos. Então, as frações não ativas do produto sexo, e a substância utilizada como o perigo, o pão aquele sistema, por тут, para a manituação. Existem outros tipos de formulações que vão se trabalhar junto às mais importantes. Ah, é. O pão folhado, o pão molhado, o granulado, a solução da códice, a sobretudo, o cunidade emocionada, e a erotói. Eu vou estar falando um pouco sobre algodos, não sobre algodas, não é sobre algodas, a utilização de sagras que nós temos. Fortes, principalmente focos, muito utilizados para o bloqueamento das plantas, animais, sólidos e sementes. Aí nós estamos tratando como terem esse tubo de enalagem. Olha uma olhada. É uma olhada utilizada no serviço de desistetização, que seja doméstica ou em outros ambientes. Aí, enquanto vocês terem uma olhada, ele vem saquinho. O uso é isso aqui, o sol e o sol, ou o pó. Granulados. Podem ser aplicados justamente no algodos fertilizantes, para os raios de sementes e de inédito de larga. Granulados. Vem as canais, como é no outro lado. Concebados e deslicionados. Aeroflândia é um líquido para a aplicação com dispersão, após a distribuição em água, que vai lá para a distribuição e posteriormente a aplicação. Aeroflândia. Segundo o líquido, que é uma algodoria que a gente fez a pesquisa, há três maneiras de criar aeroflândia e pesquisa. Uma delas tem uma leva de material imperinado com insecticida, que com a combustão formam uma massa hidróxica ao insecto. Aeroflândia e aeroflândia. Todos os dois insecticidas são bem desorgânicos, altamente voláticos. Eles são bem dispersos. Ao volatilizar, eles formam uma névoa com um insecticida em si, para matar o insecto. E a outra seria a atomização, que é a promoção de assuntos dos povos, principalmente especiais. Aí, olha, a gente todo mundo conhece, aeroflândia e pesquisa. E a gente tem que ter um alimento de pesquisa, aeroflândia, que é uma coisa melhor. Aeroflândia e pesquisa, aeroflândia, aeroflândia e pesquisa. Aeroflândia e pesquisa. para dar uma coisa de uma praga e necessário conhecer a toxicidade de um índice de ouro de ferrocerélico. A toxicidade aguda é necessária a toxicidade aguda e, então, a toxicidade aguda é necessária a pessoa põe de doses de doses altas em um pouco de espaço de tempo, que podem ser todas as vias respiratórias e hipermicas. A toxicidade aguda, a toxicidade aguda, a toxicidade aguda, a toxicidade aguda é necessária a toxicidade aguda e a toxicidade aguda. A toxicidade aguda é a quantidade de um produto, a toxicidade aguda é a quantidade de um produto, capaz de matar cinquenta por cento dos animais desmedidos ao inspegente. E, no caso de ser com vías respiratórias, a toxicidade aguda é necessária a toxicidade aguda. E, quanto maior a toxicidade aguda, a toxicidade aguda é necessária a toxicidade aguda, melhor será a dose, a dose universal, capaz de matar uma pessoa. No caso, falo que, geralmente, só que a toxicidade aguda é necessária para matar uma pessoa. Digamos que a toxicidade aguda é necessária para matar uma pessoa. E muitos poucos poucos, muitos miligramas ou mais, para a dose necessária para matar uma pessoa. Então, a toxicidadeинgia aguda para identificar uma pessoa. que é uma proporção de dente, em caso, falo que tem o foco da vermelha, o amarelo, o lejamente o foco do azul e o foco do foco da caixa verde. O mecanismo de ação do sintetizador é no contrato de carbonato. O sintetizador é no contrato de carbonato, eles atuam como inibidores da enzima que foi inestirada. Essa enzima tem o papel de engradar a distribuição de acetilcolina em ácido acético de colina. Ela é o catalizador da enzima. Eles sendo inibidores da enzima, após eles inibirem essa enzima, há um fluxo contínuo da sinapsis. Aí há uma espécie de colina e acetilcolina no organismo. A ligação do suco culturado, ela é dada pelo fósforo, então não é só sucessivo. Após ela ser ligada no litro, ela é considerada que irreversível, pois a ligação dela é mais forte, é uma ligação do valente. Da mesma forma, o suco de carbono, porém ela é considerada reversível, conforme o tempo de exposição dada ao organismo do inseto ou do ser humano. Conforme elas são exigentes à inativação, aí existe o arrumo da distribuição dos executores, dos carismos, dos nicotímicos e do sistema de hormônio digital dos organismos. O suco que se trata de produzir uma daqueles diferentes, são concorrentes orgânicos derivados do arco importante. O suco que se trata de produzir uma daqueles diferentes, são concorrentes orgânicos que se trata de produzir uma daqueles diferentes. E a comida não tem utilizado de todos. Divide-se também entre sustentos e não sustentos. Os sustentos são, no caso, os sócios que estão colocados na planta, e os sócios que estão colocados na planta, e os sócios que estão colocados para diversos espaços, até um tipo, e os sócios legais são os insetos. Os não sustentos são, no caso, os sócios que estão colocados na planta, e os mais importantes não são colocados. Tomar soque para o verbedado, em comparação aos outros exercícios, devido, já, que intercede um mecanismo normal do sistema de hormônio. somente, basicamente, está. A sua degradação não está alvada há três meses. E por esse motivo, a gente tem um alvamento horário, já que eles levam até cinco anos para serem degradados no sol. E os desvalos que estão na vida, na vida do Brasil, são divididos em 5 mil e 5 mil e 5. Os derivados dos ácidos fosfólicos, O fosfato tem só molécula, o fosfato, com as ligações covalentes e na ligação negativa. Essa aqui é uma molécula que a gente liga de forma. A gente tem o fosfato, que é um fosfato, que é um fosfato que a gente faz com os fosfatos. Então eu sempre denerciado no fosfato que é na formação negativa. A destruição do oito-oxigênio do choc, o ácido do oxígeno. Ele é um fosfato como fosfato. Ele é um fosfato que o fosfato que a gente faz com os fosfatos. O derivado do ato que o tio funciona, tem uma molécula doido, dois atos de choque, um tiro. O derivado do ato que o tio funciona, tem uma molécula do ato que o tio funciona. O derivado do ato que o tio funciona, tem uma molécula do ato que o tio funciona, tem uma molécula do ato que o tio funciona. O derivado do ato que o tio funciona, tem uma molécula do ato que o tio funciona, tem uma molécula do ato que o tio funciona. Praticamente, eu faço parte da dificuldade a longo prazo, comparado ao desenvolvimento corporal, aos comportamentos de uma... Já que esse tem dado dificuldade com a... 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 É bastante utilizado, na verdade, como organizativa, e no que o tempo tempo é destinado para a área da agricultura. O tempo tempo vai fazer mais para a área da ciência. Aí, pela população, o período atual acaba sendo utilizado como organizativa. Agora eu vou falar um pouco da identificação do organismo natural em cada março. E, como eles já dizem, já disseram, depende muito da dose vetal, do tempo de exposição da pessoa, ou seja, do animal também, aos contaminantes que ele inserir. E aí, nós falamos que o envenenamento pode ser por injeção, absorção e inalação, sendo um dos mais rápidos que é de oral, quando a pessoa ingere mesmo o inserir. E quando a pessoa está envenenada, quando é percebida a intoxicação, já está num caso muito grave. Portanto, mesmo que leve a intoxicação e seja prestado no primeiro socorro, é difícil, principalmente quando a pessoa é intoxicada por organismo natural. Porque ele é muito mais tópico que o carvomato, porque ele ainda é revertido. O carvomato consegue ser revertido. Aí, os sintomas são de tremor, combustão, dor de cabeça, náuseas, ônibus e assim. Aí, aqui é a cabela da intoxicação do organismo natural. Se o sistema digestivo é o primeiro a ser, conforme a pessoa ingere, a causa acaba sendo bem mais rápida. Calivação, fômito, náuseas. São os primeiros sintomas a ser percebidos. Quando já chega um sistema digestório no nervoso, já está grave demais e o carvomato levando até a morte. A pessoa não for percebida a tempo. Aí, aqui é a intoxicação do carvomato. Sendo revertido, mesmo assim, pode levar a uma intoxicação muito forte. Principalmente, o aldicarbo, que é o famoso chumbi. Ele, se a pessoa não for medicada imediatamente, leva de caso leve, intoxicação leve, a grave rapidamente. A bedsora, depois de tudo o Deathstroke, que eu acho que é, da equipe, que eu tinha, da equipe, que é a equipe de corpo. Como nós, êtes aqui no caso, estou a dizer que não só a ocupação de atropina. Existem muitos outros. Nosso trabalho, colocamos a ocupação de atropina, por contê-nos nossos serviços de pesquisa, no caso. Esse quadro da tropina, ele parece como antídoto dos órgãos do coronácio, tanto que os carvamatos. Ou seja, o único antídoto para os carvamatos. Aqui eu tenho uma estrutura, uma coisa complexa aí, que é um fato de ficar, que eu não sei. E aqui temos a fórmula molecular. Então, o nosso trabalho é isso aí. A nossa conclusão do nosso trabalho é a seguinte. O que você precisa ser ruim? Tanto os animais domésticos, quanto para nós. Faz mal pra caramba esse. Só que a gente não pode viver sem ele. Porque, como seria controlada uma malária, a dengue é bastante controlada por prevenção. Mas existe também um trabalho de desprestação no caso, de desprestação disso aí. Então é isso aí. É bom, faz mal. Ou é ruim, faz mal. Mas não pode viver sem ele. É isso. Vamos trabalhar aí. Aplausos. 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 Aplausos.